no lugar aonde você chorou, no lugar onde você achou que não tinha mais saída, eu só nasci pra você hoje eu vou entregar uma benção nas tuas mãos, aí neste lugar onde você chora, onde você acha que não tem mais jeito onde você acha que não tem mais nenhuma porta pra você, onde você acha que não tem mais nenhuma saída onde você acha que não tem cura, onde você acha que não tem milagre, ele diz vou colocar nas tuas mãos esta benção, vai alegrar teu coração filho, vai alegrar teu coração filha há esperança para você, há saída para você, nosso Deus falando conosco hoje, para mim nada é impossível, eu faço além do que você pede, eu faço além do que você pensa, Deus falando com você nesse dia forte, queridos, a palavra de Deus fala em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do 8, que a Tsunamita, ela fez algo de bom para o profeta Eliseu, ela hospedou Eliseu na casa dela, abençoou ele, e ele vendo a bondade dela, ele profetizou sobre a vida dela uma benção, que ela ia ter um filho em pouco tempo, e passando aquele tempo ela teve o filho, mas a Bíblia diz que um dia o menino ficou doente e veio a falecer, e ela ficou desesperada naquele lugar, ela não sabia mais o que fazer, ela não sabia para onde correr, mas ela lembrou que quem entregou para ela aquela benção foi o profeta Eliseu, um homem de Deus, e eu quero dizer para você, você falou, Cida, a porta fechou, Cida, a minha saúde acabou, Cida, o meu casamento parece que não tem jeito, quem foi que te abençoou com essa porta? Foi Deus, ela fechou, ele vai abrir outra melhor, Deus está falando com você, quem que te abençoou nesse casamento? Foi Deus? Ele vai abençoar você, ele vai renovar esse casamento, ele vai fazer uma saída para essa situação, Deus falou assim para você, quem que te deu a saúde fui eu? Eu vou renovar tua saúde, eu vou tirar essa enfermidade, queridos, ela lembrou do profeta Eliseu, ela falou, foi ele que me abençoou, foi ele que entregou essa benção para mim, eu vou procurar ele, nesse dia eu digo para você, abre teu coração, nós vamos fazer uma oração aqui no final, e eu quero que você entregue teu coração, Cida, eu não tenho mais esperança, tem esperança sim, Cida já morreu porque já tinha morrido o filho dela, Cida, não tem mais jeito para mim, eu me envolvi tanto nisso, eu me envolvi tanto Cida, nesse vício, eu me envolvi tanto nesse pecado, Cida, envolvi tanto nessa solidão, eu me envolvi tanto, Cida, as portas se fecharam mesmo, tem jeito para Deus, tem jeito para nosso Deus, eu disse para você, tem jeito, eu entro na tua casa hoje, aonde você chorou, eu entro aí nessa empresa onde você chorou, eu entro aí nessa cidade onde você chorou, eu entro aí nesse ministério onde você chorou, e eu dou um basta, eu ressuscito que está morto, e eu coloco essa benção nas tuas mãos hoje, Deus falando conosco, eu sinto o poder de Deus, eu sinto a presença de Deus, ele restaura, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele salva, nós vamos orar nesse dia, eu já estou sentindo que o poder de Deus está operando aí na tua vida, eu sinto o poder de Deus operando aí na tua vida, na tua casa, casa, abre o teu coração, queridos, quando estou aqui, eu lembro do teu nome ali no comentário, eu lembro do teu sofrimento, e eu estou aqui falando para você, a solução para você, a saída para você, a vitória para você, a Bíblia fala que aquela mulher, ela foi correndo ao encontro onde Liseu estava, e de longe Liseu viu ela, e Liseu falou para o servo que estava junto com ele, o Geazi, falou, vai lá, pergunta como que ela está, pergunta se ela está bem, e ele foi ao encontro dela e falou, vai tudo bem com a tua casa, vai tudo bem com a tua família, vai tudo bem com o teu filho, e ela olhou para ele e falou, vai tudo bem, mas aqui dentro não estava bem, aqui dentro estava doendo, aqui dentro estava sofrendo, quero dizer algo para você, você fala, Cida, eu até sorri, Cida, as pessoas perguntam para mim como vai, eu falo que está bem, mas aqui dentro não está doendo, Cida, estou sem força, Cida, já estou perdendo até a fé, Cida, estou mais, não estou tendo mais ânimo, mas hoje quero falar para você, alguém vai chegar até você e perguntar como você está, e esse alguém, é alguém lá do céu, amanhã, não hoje, hoje aqui na oração, logo mais nós vamos estar orando, e ela foi até Liseu, Liseu falou, vai tudo bem com você, e ela caiu nos pés de Liseu, começou a chorar, e ela respondeu para ele, eu pedi por acaso algum filho, e ela quis dizer, agora ele está lá morto, aquela bênção que você me deu, aquela bênção que você profetizou sobre a minha vida, está lá morta, e Liseu falou para Jazeu, vai lá, ore por ele, mas a mulher falou assim, eu só vou sair daqui se você for comigo, quero falar para você, Deus fala assim para você, está tudo bem com você, conquista a tua casa, conquista a tua família, você fala, Senhor, não vejo mais solução, Senhor, não vejo mais saída, ele fala, tem saída assim, estou chegando na tua casa, estou chegando aí na tua família, e a Bíblia fala que Jazeu foi, orou e nada aconteceu, mas Liseu chegou lá, e Liseu entrou no quarto, onde estava o menino, e começou a orar, de repente o menino ressuscitou, e Liseu trouxe o menino, e entregou nas mãos da mãe, quero ler para você, que está 2 Reis 4, nós vamos ver, a partir do 31, e veio ela, e se prostou aos seus pés, inclinou-se na terra, e tomou o seu filho, e saiu, no 36, fala assim, então chamou Jazeu, e disse, chama essa tsunami, e chamou, e veio, e disse ele, toma o teu filho, entregou a bênção nas mãos, no mesmo lugar, na mesma casa, onde ela estava chorando, aonde ela estava sofrendo, aonde ela saiu dali chorando, agora ela saiu dali sorrindo, com a bênção nas mãos, com a bênção nos braços, isso vai acontecer com você, aonde você chorou, lá na surianda lá, vamos orar, Deus fala assim para você, aí aonde você chorou, hoje eu entro aí, eu dou a ordem para ressuscitar, eu dou a ordem para se transformar, eu dou a ordem para essa enfermidade sair, eu dou a ordem para essa porta se abrir, eu dou a ordem, receba nesse dia, abre o teu coração, faz assim com as tuas mãos, ajeito para você, você tem um Deus, ajeito para tua casa, no nome de Jesus, vai curando o pai, do alto da cabeça, as plantas dos pés, vai tirando a enfermidade, vai tirando o vício, no nome de Jesus, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos, eu creio no milagre, no nome de Jesus, meu nome é Cida Gonçalves, você que é o nosso titular profética, se inscreva no canal, amém?